As letras Olha o bus O bus latir O pai, olha o bus latir O bus apareceu Olha o bus Pai, olha o bus Pai, olha o bus O bus Olha o bus, pai Papai, o bus Tô vendo, né? O bus fala O bus falou Ah não, deu uma pica roda no bus Olha, o bus está caindo Vai aparecer o Zurg Cozorgi 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 O Facebook Cozorgi 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 Cazorgi Cozorgi Cazorgi Cazorgi T Claire O Zurg! Pai, olha o Zurg! Ah, não! Estragou! Estragou a cabeça do...